E várias regiões do Chile estão em estado de alerta depois de fortes chuvas. Um vídeo mostra o pátio de uma área residencial completamente inundada. As chuvas torrenciais atingiram boa parte da região central e sul do país, causando muitas enchentes no planeta todo, né? Está sofrendo com essa quantidade de água, né? Famílias tiveram que deixar as casas às pressas por causa disso. Ainda tem previsão de mais chuva e ventos fortes para os próximos dias.